Olá pessoal, eu sou o Carlos Encarnador de Sertãozinho, São Paulo. Estamos com mais um vídeo aí hoje, tá? E espero estar ajudando vocês tirando as suas dúvidas, ok? Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Carlos Encarnador, tá? E hoje eu vou estar ensinando vocês a trocar o reparo da válvula do colo, tá? Essa aqui é uma base da válvula, né? Como vocês podem ver, né? Eu tenho ela guardada aqui na minha casa, aqui. E eu vou ensinar o passo a passo para vocês. A única diferença é que ela não está na parede. Vocês vão tirar o acabamento, tá? É simples, né? Aí vai ficar dessa maneira, lá na parede, assim, de frente com você. Então, o primeiro passo, né? Espera que ela está fechada, eu vou abrir ela de novo. Aí o que vocês fazem? Vamos fechar a água, é o primeiro passo, tá? Então é igual uma torneira. A gente pega e começa a fechar para a direita. Quando você vai fechar uma torneira, você não gira para a direita? Então, quando você vai abrir ela para a esquerda, a válvula, a válvula de descarga é a mesma coisa, tá? Ó, chegou no último, fechou, tá? Aí, qual que é o próximo passo? Certifica que realmente ela se fechou. Aperta ela, dando descarga, para ver se não vai sair água, ó. Então, vocês estão vendo que ela aqui se mexe, né? Aí, ó, tá? Agora, o próximo passo, vamos soltar o parafuso, tá? Que esse parafuso nada mais é do que o ajuste para a tampa de acabamento na hora que você vai dar descarga, tá? Então, vamos soltar ele. Você até pode ver que tem uma contraporca aqui, ó, antes da chaveta, ok? Então, lá no local, como é que é novo, né? É molinho. Então, na parede, você tem que, às vezes, tem que tirar com uma chave de fenda. A maioria das vezes, né? Tá? Aí, solta, né? Soltou o parafuso. O próximo passo agora é tirar a chaveta, tá? Tem chaveta, tá? Tem chaveta que ela já é de ferro. Tá? É... Geralmente, agora, vem tudo de plástico, a chaveta, tá? Então, vamos... Aí, vocês podem ver que tem um buraco que é mais largo aqui, ó, na chaveta. É pra vocês poderem tirar. Então, o que vocês fazem, ó, encarca, dá uma encarcadinha nela pra dentro e leva ela de lado pra ela sair nesse furo mais largo, ó. Olha lá, soltou. E cuidado com a mola pra ela não voar, tá? Aí, ó, olha aí a chaveta. Tá vendo? Ó, aqui, ó, é mais largo. Então, na hora de tirar, dá uma pressionada, leva de lado e sai nesse furo aqui. Na hora de colocar, a mesma coisa. Entra nesse furo mais largo, aqui no eixo, né? E leva ela pra ficar presa aqui, ok? Essa, como vocês, né, viu, é a mola, né? O acionamento. Então, aqui, agora, vamos pegar com uma chave, tá? Uma chave correta, né? Certinha, uma chave própria, né? Pra soltar a tampa da válvula, ok? Vem aqui, ó, põe, né? Imagina que tá lá na parede, então, aqui eu tô com as duas mãos aqui, né? Pra segurar ela, pra mostrar pra vocês. Aí faz força, girando, né? Pra esquerda, pra soltar a tampa. Ok? Soltou a tampa? É só puxar, né? Aí, provavelmente, essa, essa pecinha aqui, que faz parte do reparo, tá? Ela vai tá lá dentro, né? Aqui, porque ela tá presa nessa tampa aqui, ó. Então, ela saiu já aqui, porque aqui é uma coisa mais prática pra me mostrar pra vocês. Então, ela tá aqui. Aí, o eixo, né? Com o alicate, vocês puxam o eixo. É só puxar. Aí, tá vendo? Porque nada, nada, mas o reparo é isso aqui, ó. Pessoal, ó. O reparo que vocês vão comprar na loja, é isso aqui, ó. Tá? Aqui na minha cidade, eu costumo pegar na loja do Magrini, que fica na Olida Irambrosa, no centro da cidade. Tá? Um pessoal muito bom que eles sempre dão apoio pros encanador. Tá? Então, eu só gosto de comprar lá, na loja Magrini. Tá? E tô aqui mandando meu abraço pra eles. Então, aqui, ó. Esse é o reparo, tá? Ele completo vem isso aqui, ó. Tá? Essa aqui é a tampa que tá aqui já no local. Tá? Porque eu já coloquei. Tá? Então, como vocês podem ver, lá dentro vai ficar dessa maneira, depois que você tirou o reparo velho. Tá? Ó. Dentro da sua válvula do col. Ok? Né? Tá com a água fechada. Esse aqui é o cilindro. Tá? Esse aqui vai ser um próximo vídeo que eu vou ensinar vocês tanto a tirar como colocar esse cilindro. É um pouquinho chatinho. Tá? Tem que pegar os macetes mesmo. Não consegue, não. Tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Você, quando compra o reparo, você pega um dos erros é esse, tá? Você pega o reparo aqui e coloca aqui. Às vezes dá certo. Tá? Você chega pro reparo lá que você comprou na loja, né? E coloca aqui, ó. Só que o correto mesmo é vocês pegarem o reparo, né? encaixa ele certinho, né? Aqui com essa cestinha. Encaixa ele na tampa. Aí ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Como vocês podem ver, ó. Aí vocês vão pegar vim aqui, ó. E colocar. Ok? Colocou? Só vim aqui enroscar a tampa de fechamento, né? Ó. Girando pra direita, né? Pra fechar. Aí vocês vão só encostar. Encostar, tá? Dá uma encostada nela. A hora que você vê que ela quer pegar aperto, você para. Você vem. Isso não tá pronto ainda não. Você vem. Coloca a mola. Vem com a chaveta. Ó. Entra na furação mais larga que eu falei pra vocês, né? E leva de lado encaixando. Ó. Encaixou. Certo? Aí o que vocês fazem. Não precisa nem colocar o parafuso. Tá? Desde que você pegue, né? Pra não deixar sair aqui, ó. Porque sua água... Lembra que sua água tá fechada. Né? Vocês vêm aqui, ó. E abrem. Um pouquinho. Tá? Não precisa abrir de tudo, não. Abriu. O que que você faz? Pressiona a chaveta. Tira ela novamente do jeito que eu expliquei pra vocês. Tira a mola. Vem aqui. Pega a tua chave. E... Aperta. Apertou? Né? Você vem aqui. Coloca a mola novamente. Vem com a chaveta. Tá? Acha a posição do friso pra ela encaixar. Aí. Encaixou? Vem. Coloca o parafuso. Tá? Aí o que que você faz? Você vai girar ela regulando a quantidade de água que você deseja que desça aí na sua bacia na privada aí. Ok? Você achou que tá bom? Apertou lá? Achou que ficou bom nessa quantidade? Ah não! Tá pouca água. Então, vem. Gira pra esquerda pra ir abrindo. Deixa ela voltar. Aí sim você dá a descarga de novo. Tá? Não gira... Não dê descarga e já antes do acionador voltar você querer girar aqui não. Tá? Deixa voltar depois você regula ou abrindo ou fechando. Ok? Ficou? Ficou ok? Ficou certinho bonitinho? Beleza! Aí é só colocar o acabamento e ir regulando. O que é chatinho na do col é isso. Que você tem que ficar regulando esse parafuso aqui. você tem que colocar a tampa lá prender e ver se ficou de acordo com o comprimento do parafuso aqui com a tampa do acabamento. senão você tem que vir soltar a porca ou ir apertando mais o parafuso para entrar ou voltando mais o parafuso depois apertar a porca. É isso aí. É um pouquinho... É meio chatinho, né? Tá? Mas é assim a do col. Tá? Então fez isso. Não vazou água aqui na lateral? Beleza! Porque se vazar água aqui então aí você tem que comprar o anel separado da do col. para pôr na tampa. Que é simples também. Tá? E outro detalhe é se vazar água aqui no eixo. Tá? Se vazar água no eixo você tem que fazer todo aquele procedimento que eu ensinei para vocês tirar tirar a tampa. Eu vou soltar aqui para vocês verem. vou soltar aqui para vocês verem. aqui pessoal ó tá vendo? Se dá um vazamento no eixo aqui quando você dá descarga e vaza água por fora então é aqui ó tá? Se você ver que a água não vem daqui é aqui entre o eixo aqui onde você aciona para a descarga então tem que ser trocado o anel daqui ó tá? Você tem que pegar uma ou uma chave larga aqui ou se não uma lima uma lima dá certo aquelas limas de amolar inchada tá? Desde que ela esteja retinha a ponta dela vem aqui solta aqui tá? Observe o jeito que está o anel tá? Eu vou até mostrar um anel aqui para vocês deixa eu ver se eu tenho ele aqui aqui pessoal ó então essa é a porca tá? ó ela tem esse friso aqui ó e aqui está o anel ó tá? ó tem a parte lisa e a parte frisada tá? Então o que você faz? Vem aqui com uma lima uma chave larga solta aqui vê aqui o lado correto que está na antiga que está aqui dentro da tampa né? Tira depois que você observou né? Limpa ela por dentro com um paninho tá? Depois de limpar certinho bonitinho que você observou o lado do friso e o lado liso do jeito que estava na sua antiga aqui dentro coloque da mesma maneira certo? Porque esse friso aqui ó ele tem que ser para baixo esse friso aqui ó tá? se você colocar errado ao contrário assim ó vai dar vazamento tá? Então você tem que observar isso colocou certinho bonitinho vem com a porquinha né? Se você comprou o reparo novo já vem tudo junto ó já vem esse anel óleo aqui da tampa e já vem essa porquinha nova então você já coloca o conjunto novo tá? Vem faz aquele apertinho legal volta ali beleza morreu o assunto sua válvula já está novinha folha tá? depois de trocado o reparo se de repente continuar o vazamento dentro da privada então aí você está com um problema no cilindro tá? que seria essa parte aqui dentro tá? Então no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como como trocar o cilindro tá? então valeu pessoal fica aí tá? pra vocês quem tinha sua dúvida espero ter ajudado vocês a a melhorar seu conhecimento pra poder você mesmo trocar o reparo da sua válvula do pó ok? então fica aí meu abraço tchau 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 tchau